Uma Festa Portuguesa E para nós só fica a recordação Numa Festa Portuguesa Tem que haver sempre confusão Numa Festa Portuguesa Tem que haver sempre confusão Mas é que agora tudo é diferente Do berrafão já não há quem tenha inveja E é só para o isque, boa e aguardente Mas o melhor será sempre uma cerveja Mas é que agora tudo é diferente Do berrafão já não há quem tenha inveja E é só para o isque, boa e aguardente Mas o melhor será sempre uma cerveja Pela manhã começam a preparar Pega uma brasa para assar a sardinha Começa o tempo a aquecer Vai o compadre levar mais uma fresquinha E pela tarde a coisa mais animada Vem o conjunto e começa o bailão Venha mais uma cerveja E é assim que começa a confusão Venha mais uma cerveja E é assim que começa a confusão Mas é que agora tudo é diferente Do berrafão já não há quem tenha inveja É só para o isque, boa e aguardente Mas o melhor será sempre uma cerveja Mas é que agora tudo é diferente Do berrafão já não há quem tenha inveja É só para o isque, boa e aguardente Mas o melhor será sempre uma cerveja Fausto Santos nesta terceira parte do Nortada